Então, gente, a gente finalizou hoje o tratamento da Ana Paula e ela queria dar umas palavrinhas pra você, né, Ana Paula? Não precisa ter medo de vir no dentista. Eu tinha medo de dentista, hoje eu não tenho. A gente tem que perder o medo pra ter um sorriso lindo, né? Uma boca saudável.